E ontem, minha gente, nós mostramos que o homem que atropelou de propósito uma mulher que viu ele agredindo a esposa foi solto pela justiça. Lembra desse caso? Essa mulher parou a moto, tinha um carro estacionado, nesse carro o motorista agredindo a própria esposa, que também estava dentro do veículo, ela tentou evitar essas agressões e foi atropelada de propósito. O nosso repórter Fred Silveira conversou com a vítima, que está apavorada. Depois que recebeu a notícia de que esse homem está solto, põe na tela. Esse rapaz, que ficou preso durante um tempo, está solto, está vivendo a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Já a vítima está aqui, como você de casa pode ver, numa cadeira de rodas, tentando seguir a vida dela, passando por um processo doloroso. Você nem acreditou quando recebeu essa informação, ainda mais sabendo que foi o próprio Ministério Público que decretou, então, que concedeu essa liberdade. Esse final de semana foi um final de semana, realmente, que o meu emocional alterou bastante, porque nós, como indignação, realmente, que nós estamos, de saber que ele poderia muito bem pedir para que fosse solto, através dos seus advogados. E o Ministério Público, que, ao meu ver, deveria defender a vítima, está defendendo o agressor, está defendendo a liberdade do agressor, nesse momento, e concedeu ele para que ele fosse solto. E aí, enquanto ele está solto, eu estou presa nas minhas condições, na cadeira de roda, na minha casa, sem poder fazer aquilo que eu gosto de fazer do meu trabalho e ter uma vida social. Então, sim, estamos indignados, sim, por saber que o número de agressões das mulheres está aumentando cada vez mais. A gente vê isso nas reportagens e até os que não chegam até a imprensa. Mas por quê? Porque nós sabemos, a maioria sabe, que não tem justiça para isso. A pessoa quer ter a liberdade de sair da prisão? Tudo bem. Então, não cometa crime, simples assim. Não cometa crime para não precisar ir para ficar preso. Ele ganhou liberdade, vai ter que comparecer todo dia 10 perante a justiça. Se mudar de endereço, vai precisar informar isso também para a justiça e vai ter que cumprir todas as regras colocadas para essa liberdade.